Desistir é para os fracos, mano, e eu não sou fraco. Isso é uma piada bem gostosa. Não. Não. Não entendi. Espera, nós morfão, né? Oh. Entra, ele é hack! Ah, ele é hack. Peguei, peguei, peguei. No! Eu não sou fraco. Ai, ai. Vê se não morre, pô, Alex. Pode deixar, mano. Diferente de você, eu me garanto. Não precisava ser grosso assim, não, velho. Como tá seu nick? Meu nick está... Bem. E o seu? Tem como você vir pra cá, velho? Pronto, fala as coisas. 10 menos... 10 menos 130. Você me acha viado, mano. Muito. Sério? Muito demais. Pena que eu não pedi sua opinião. Você me acha viado, mano. Acertou. Ali. Que porra. Eita, caralho. Que porra? Vamos tentar. Eita, ele é hack. Moleque, cuidado. Boa. Ele não tá o crackback, velho. Ele não tá, Matai. Fudeu. Aguenta aí, aguenta aí. Sai. Peguei, peguei, peguei. Uou! Falou, se eu trouxe lá. O que é isso? Porra. Porra, velho. Ah, moleque. Nem com hack, seu bosta. Que beleza. Morri. Morri lagado. Ah, velho. Ah, velho. Sem condições, mano. Ah, vai tomar no c... Beleza, galera. Bora pro pvp final aqui. Com o inscrito. Ele inscrito no meio do polex. Então, vamo que vamo. Bora, 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 bora. E dividiu os itens comigo aqui. Bora lá, Welch. Tamo junto, véi. Vamo lá, galera. Vamo lá, galera. Bom, como o vídeo tava curto, eu fui tentar pegar outra gameplay de Fischerman só aqui no meu servidor. E olha só o que eu encontro. Fala galera, beleza? Passei pra mais um vídeo e dessa vez eu tô trazendo aqui uma gameplay de Hardcore Games. Dessa vez eu tô aqui de Kit Fischerman. Que desgraçado. Ah, ele tá com espada. É hack essa porra? Não acredito. É hack. Nice. Nice. Que beleza, hein, amigão? Beleza. Beleza. Outro hack. Muito bom. Desgraçado. Ô, trouxão. Reclama lá com o Dona, parceiro. Reclama lá com o Dona. Olha, mano. Que cara lixo, velho. Olha. Oh, wow. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu like. Eu sei que foi um vídeo curto porque deu um monte de problema pra falar a verdade. Na gameplay com o Pedro, minha net começou a cair e o arquivo da gravação ficou travado. Então eu decidi fazer um bônus mostrando que é sim possível matar um hack, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo bônus aí. Meio curto, né? Mas eu acho que ficou bem engraçado e bem épico ao mesmo tempo. Tchau.